Hoje eu vou falar de uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? Heitor, afinal de contas, é acerca junto, acerca separado ou, de repente, acerca e é com H? Heitor, nunca sei a diferença, ou escrevo aquilo que eu achar na hora, ou invento qualquer um outro aqui. Fica tranquilo, tá? Que eu vou te resolver essa questão e você nunca mais vai ter essa dúvida. Muito obrigado por estar aqui, tá? Não conquiste seus sonhos em dicas rápidas. Eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar respondendo aqui a mais uma dúvida que pode fazer toda a diferença entre sua certificação, sua aprovação ou não, dependendo aí do seu objetivo. Mas, olha, fica tranquilo que você vai saber essa resposta de uma vez por todas. Bom, vamos começar, né? Quando a gente tem acerca junto, apenas com A e depois cerca normalmente, ou seja, tudo junto, acerca de, a gente quer dizer a mesma coisa, a mesma coisa de a respeito de, ou então a palavrinha sobre, tá? Olha o exemplo que eu trouxe. Estudei acerca, junto com A, tá bom? Estudei acerca do meio ambiente. O que significa isso? Significa que eu estudei sobre o meio ambiente. Qual que foi o tema, a temática, aquilo que eu estou estudando? Meio ambiente. Tranquilo? Então, a gente vai, como a palavrinha acerca substitui a palavra sobre, ou sobre substitui a palavra acerca, a gente pode falar que é este o significado. Estudei sobre o meio ambiente. Até aqui, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Vamos continuar. Acerca separado. Presta muito bem atenção, hein? Agora é a diferença que muita gente erra. Acerca separado. A gente está falando de distância, pessoal, tá? De algo que é próximo, ou seja, alguma coisa que seja aproximadamente. Presta atenção. Estou acerca, separado. Estou acerca de um quilômetro de casa. Concorda comigo que um quilômetro, o que é isso, Hitor? É a distância de onde eu estou até a minha casa. Eu estou falando de um número, ou seja, é a distância. É exatamente um quilômetro que eu estou? Não, é mais ou menos um quilômetro. É algo próximo. É algo que está aproximadamente, exatamente, como eu coloquei aqui na sua definição. Ou seja, toda vez que eu estiver me referindo a uma distância, que eu estiver me referindo a algo entre onde eu estou e algum lugar, eu vou usar acerca separado, ok? Por fim, existe também o acerca com H. Fica tranquilo. Os três, repara, o som parece. A escrita também, mas o significado não é a mesma coisa. Beleza, acerca com H é a mesma coisa de faz, ok? E tem o sentido de tempo, tá? A gente está falando aqui do verbo haver. A água acabou em São Paulo há cerca de seis meses. É com H. Por quê, Hitor? Porque a gente está falando que a água acabou em São Paulo faz seis meses. Ou seja, a gente está falando de um tempo, um tempo específico que acabou a água. Faz quanto tempo que a água acabou, Hitor, em São Paulo? Ah, faz seis meses. Então, se eu estou falando de um tempo específico, eu coloco o A com H, tá bom? Recapitulando para você nunca mais esquecer. Acerca junto significa a respeito de, sobre. Estudei sobre o meio ambiente. Estudei acerca do meio ambiente, tá? Junto. A cerca junto. Apenas A, normal. Acerca de significa aproximadamente, que é o sentido de? Acerca de distância. Ou seja, estou mais ou menos ali próximo de um quilômetro de casa. Estou falando de uma distância. Então, é acerca separado. Por fim, acerca com H é o sentido de tempo. A água acabou em São Paulo faz seis meses. É um tempo específico. Portanto, é o A com H. A cerca de. Beleza? Nunca mais você vai errar. Promete para mim? Muito obrigado por ter assistido. Você está no início de seus sonhos em dicas rápidas. Qualquer dúvida, já sabe. Fala comigo. Se inscreve aqui embaixo na descrição. Você também pode falar com o meu WhatsApp pessoal que está aqui, tá? Para te ajudar. E qualquer coisa, a gente vai conversando, tá bom? Não esquece do like, de comentar, de compartilhar. A gente vai clicar no sininho e se tornar membro, caso não seja. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.